NAUTICO! 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 Essa torcida apaixonada e os aniversariantes do dia, eu venho aqui desejar muita saúde, né? E pedir ao mesmo tempo ao torcedor Que não deixem de se inscrever No programa Nauticoração É um programa onde A voz do torcedor sempre será respeitada E temos agora Um sorteio dia 15 Belíssimos prêmios E contamos com a sua Colaboração Um abraço a todos vocês Máutico Eu te amo Sem você não sei viver Máutico Eu te amo Sou apaixonado Por você Máutico Eu te amo Sem você não sei viver Máutico Eu te amo Sou apaixonado Por você Máutico Eu te amo Sem você não sei viver Máutico 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 De segunda a sexta A partir das 13 horas Você curte o programa Para todos os torcedores E amantes do glorioso Timbu Programa Máutico De coração Com a apresentação Da bancada mais alvirubra Da Rosa e Silva Máutico